GP, GP2 Não conhece o GP, opositor do Brasil Pedindo pente online E de manhã acordo com a tua voz pedindo mais Faz o que eu quero, meu bem Eu já tô com saudade do macete que tu tem Enquanto o tempo para devagar do beira forte Esse é um sonho, baby, I don't know Olho sobre a pele do teu corpo, me lambuzo com teu gosto Baby, I wanna come Maybe I don't care, I don't care, I don't keep me high Get me high, don't care, I don't care, I don't care, I don't keep me high Get me high I don't care, 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 I don't Encontro teu corpo, eu paro devagar, tu beira forte, isso é um sonho, baby, I don't know Olho sobre a pele do teu corpo, me lambuzo com teu gosto, baby, I wanna come O que tu vai? Quero mais, o que tu faz? Get me high, don't hide Bate-la, bate-la, bate-la Bate-la, bate-la Bate-la, bate-la Bate-la, bate-la Baposito do Brasil